Sejam bem-vindos a mais um vídeo, agora a gente vai fazer uma pequena, pequena não, vai ser longa, extensa, alguns comentários, terceiros alguns comentários sobre um podcast do Filosofia Vermelha, que é intitulado Nazismo e Comunismo são Iguais? Então, pelo título você já percebe que existe um espantalho, porque os argumentos acadêmicos comparativos é entre o socialismo, não o comunismo propriamente dito, porque o comunismo seria o estágio final da revolução, que seria a centralização dos meios de produção na mão do Estado, de um Estado proletário que representasse o povo, é um estágio intermediário, e o nacionalsocialismo do Hitler, eles apresentariam similaridades, principalmente similaridades na estrutura de pensamento, e eu já vou falar um pouco disso, eu estou tentando achar só uma, eu estava tentando achar que tinha uma, o cara fala aqui nesse podcast sobre uma indução por analogia, e o pior, eu falo que o liberalismo compara o comunismo com o socialismo através de uma indução por analogia, mas exatamente os próprios socialistas que fizeram uma, tinham uma imagem, fazendo uma comparação lado a lado do liberalismo com o fascismo, que era exatamente uma indução para a analogia, exatamente como o nosso amigo do Filosofia Vermelha faz. Infelizmente, eu não consegui achar, mas tinha exatamente nesses moldes, uma indução por analogia, numa comparação, mas vamos lá, vamos começar. Olá, já mudou a tese, primeiro no título aparece iguais e depois ele está falando semelhantes, então vamos lá. É, eu digo o mesmo, agora a minha tese é de que o argumento dele é uma falácia do espantado, prossigamos. Equacionar, aí você já viu que ele mudou de novo. Primeiro ele falou de similaridade e agora falou de relação de igualdade. Eu dei uma aumentada aqui no áudio do desktop e no OBS aqui, porque eu vi que estava baixo e eu vou pausar todas as vezes que eu vou fazer comentários. ...que querem saber, pensar, que querem pensar com atenção, com profundidade, e com certeza você vai, de uma vez por todas, entender qual é o problema desse tipo de argumentação. Acompanhe. O que eu vou fazer aqui, conforme eu for tecendo meus comentários, é, por exemplo, o livro Governo Unipotente, eu não vou fazer muitos comentários dele ainda, tá? Vou só pegar realmente a questão do polilogismo, que é um livro que eu ainda não li, e depois eu vou fazer uma... Eu vou fazer uma... Talvez uma resenha desse livro, e vou aplicar em outras... Em outros conteúdos, tá? Que a gente for redigir aqui. Sigamos. Em relação a isso, sobre essa comparação, eu vou utilizar mais o Caos Planejado, que é um livro que eu já comecei. Tem prefácio pra caramba, mas já tem algumas coisas interessantes que a gente pode levantar pra discussão. Cara, a marxista adora psicanálise, né? Impressionante. Eu não tenho nenhum conhecimento em psicologia, nenhum estudo na área pra falar alguma coisa, mas, assim, existe uma controvérsia muito grande sobre o caráter, a validade mesmo da psicanálise, e existe uma renca de crítica nesse sentido. Mas eu não sou, nem de longe, a pessoa mais qualificada pra falar desse assunto. Mas, então, vamos simplesmente passar por cima disso dali. Esse livro é, de certa forma, uma continuação desse projeto que a gente tem aqui com o podcast e com o canal no YouTube. Então, se você acompanha já esse trabalho, você vai gostar também, com certeza, desse livro, porque ele é, na verdade, a base do que a gente faz aqui. Antes da gente gravar episódios ou gravar vídeos no YouTube, o que a gente faz é escrever textos. E você vai ter acesso, então, a um material que a gente usa como base pra desenvolver todo aqui esse trabalho. Mas você não vai ter só escritos em mãos, você vai ter, de fato, textos que vão te apontar diversos caminhos pra você aprofundar os seus estudos, aprofundar o seu conhecimento, a sua forma de enxergar a vida. Então, garanta já o seu exemplar, clicando no link que está na descrição deste episódio. E o nosso segundo recado é sobre o nosso curso de introdução à filosofia. Nós temos um curso online com mais de capturais com o nosso cupom de desconto. Leia o real, vai. O que é um argumento falacioso? E o que é uma falácia? Uma falácia é um erro de raciocínio. Essas são as falácias formais, que dizem respeito à forma dos argumentos, e as falácias informais que vão dizer mais respeito ao conteúdo, à relevância das premisas, etc. Então, vamos lá, vamos começar dando passos pequenos, pra gente não perder nada no meio do caminho. Não só no primeiro período, mas em todos, né? Porque você aprende lógica de programação também. É, a lógica clássica, na verdade, ela se desenvolveu muito mais do que a analítica aristotélica, mas, enfim, sigamos. Então, ele já começou, já retomou o espantalho dele, que é uma relação de igualdade. Não é uma relação de igualdade, mas é uma relação de similaridade. Similaridade formal. É exatamente a chamada indução por analogia. Então, guarde-se o nome. Indução por analogia. Esse é um tipo de argumento catalogado pela lógica, e é o argumento utilizado para equacionar nazismo-comunismo. E o que seria, então, uma indução? Então, basicamente, ele tá falando que você dá um salto indutivo, e, por similaridades, você coloca ambos em uma relação de igualdade, em suma. Bom, a indução é um argumento em que a conclusão, ela não se segue com a necessidade lógica das premissas. Ou seja, há uma certa probabilidade de a conclusão ser verdadeira, se as premissas o forem. Mas também há a possibilidade de ela ser falsa. A indução, na realidade, ela não é uma dedução lógica, mas ela é uma pressuposição de regularidade de eventos repetidos. Então, seria você pressupor, por exemplo, que o sol vai nascer amanhã, porque você observou o sol nascer todos os dias anteriores. Então, por indução, você acredita que aquele evento vai se repetir de novo. Você pressupõe que existe alguma regularidade, mas não necessariamente aquilo é necessário que aconteça só porque aconteceu anteriormente. Que é o problema do cisne negro do David Hume, que ele chama de problema da indução. O problema da indução de Hume também aparece no Problemas da Filosofia de Bertrand Russell. E, basicamente, ele fala, porra, não é só porque eu só observi cisnes brancos a minha vida inteira que não existe um cisne negro. E tudo que basta para refutar a universalidade de que só existem cisnes brancos porque eu só observei cisnes brancos é a observação de um único cisne negro, basicamente. Para dar uma elucidada. Por exemplo, uma indução é quando você fala o seguinte, olha, todos os cisnes são brancos. Como é que a gente chega a esse tipo de proposição, né? Todos os cisnes são brancos. Bom, porque a gente vai olhando os cisnes no mundo e a gente percebe, olha, hoje eu vi um cisne branco, eu fui lá na Lagoa, tinha um monte de cisne branco, amanhã eu vejo também um monte de cisne branco e eu viajo para outro país. Os cisnes também são brancos por lá. No final das contas, eu faço essa generalização. Aí eu afirmo, todos os cisnes são brancos. Isso é uma indução. E qual que é o problema da indução? Bom, o problema da indução é que ela pode ser enfraquecida por novas evidências. Se algum dia eu encontrar um cisne que não seja branco, então o meu argumento, ele se torna... Por isso que a ciência natural, ela depende de falsificação. O falsificacionismo do Popper, né? Exatamente, porque as evidências empíricas, principalmente as ciências empíricas, elas se baseiam na observação e a observação está sujeita a exceções. Nós afirmamos que esse argumento aqui equaciona nazismo e comunismo, né? Fala, ah, nazismo e comunismo é toda a mesma coisa. Nazismo e comunismo são falando do mesmo saco. Pois bem, nós falamos que... Então, basicamente, se ele está dizendo que é uma indução por analogia, então ele está falando que é necessariamente um argumento a posteriori. E o que eu vou argumentar aqui é que ele está cometendo uma falácia do espantalho, porque na verdade é um comunismo. É um argumento a priori e não é entre o nacionalsocialismo e o fascismo. E o comunismo, porque o comunismo seria uma etapa anárquica na qual você aboliria o Estado, porque os meios de produção já estariam distribuídos entre os trabalhadores. Mas seria a etapa do socialismo e não seria uma relação de igualdade, mas de similaridade, principalmente similaridade formal, estrutura de pensamento. Tem aquele livro lá também que eu ainda não li, mas que provavelmente vai falar da mesma coisa, que é o chamado da tribo do Mário Vargas Lhosa, que pode ser até mesmo uma similaridade de... uma similaridade de mentalidade. E tem também a questão das visões de mundo, que seria uma visão de mundo trágica, que é mais conservadora, e a visão de mundo irrestrita, que é a visão revolucionária. Assim como você tinha na Revolução Francesa, você tinha liberais que eram revolucionários, porque eles queriam abrir mão de todo o legado que foi passado pela cultura ocidental antes deles para reconstruir racionalmente a sociedade, que acabou no terror, na França. Você já tinha essa mentalidade de que... Não, a Revolução... Eu esqueci como que era a frase. Só vai ser finalizada quando o último rei for enforcado nas tripas do último padre. Que era basicamente uma questão simbólica, ou não, como a gente viu no terror, de cisão com o passado. E a guilhotina, o interessante da figura da guilhotina, porque ela simbolicamente também é muito poderosa, porque ela representa justamente essa questão da cisão. E as visões de mundo irrestritas, elas tendem a ver o ser humano como alguém que é limitado institucionalmente, mais do que naturalmente limitado, tanto em termos morais quanto intelectuais. Já a visão de mundo trágica, é claro que existe a visão mista também, que também existem vários tons de cinza aí dentro. E a visão de mundo trágica, ela é uma visão de mundo que entende que o homem tem limitações morais, que o homem tem o mal dentro de si, e que além de ter o mal dentro de si, ele tem uma racionalidade limitada, um conhecimento fragmentado, como o Hayek fala, da limitação do conhecimento de sociedade, e entende que as instituições são emergentes de um processo milenar de tentativa e erro, que elas são uma ordem muito frágil, exatamente porque elas estão em mudança ininterrupta, e porque elas são formadas não por um planejamento central, mas através desse processo milenar e descentralizado, de pessoas que compartilham um conhecimento muito fragmentário, de maneira descentralizada, e daí que emergem essas instituições. O Mises não, o Menger fala disso, o Hayek fala disso, vários estudos de economia da complexidade também falam disso, a escola de Bloomington também bate nessa tecla, mas enfim, sigamos. Microeconomia evolucionária, até o Marx tinha uma visão evolucionária de economia. Nós acabamos de explicar o que é uma indução, e agora nós vamos especificar o que é uma indução por analogia. Bom, este é um tipo de argumento chamado Rumean, Rumean por causa do Deit-Hume, então esse é o adjetivo do nome do filósofo Deit-Hume. E na indução por analogia, a gente observa que determinado objeto X, ele tem as propriedades... Na verdade o Hume apontou o problema desse tipo de argumento, apesar do Hume ser empirista. Vamos pôr F1, F2 e F3, e vai até Fn, essas letras F aqui são as propriedades. Então a gente percebe que esse objeto X tem essas propriedades. E aí depois a gente olha um outro objeto, o objeto Y, e a gente observa que ele tem também uma propriedade adicional G. Ou seja, ele tem uma propriedade a mais do que o primeiro objeto é o X. Então a gente considera que é provável que o objeto X, assim como o Y, ele também tenha essa propriedade G. Se a gente estivesse aqui numa sala de aula, agora seria mais fácil eu escrever isso para vocês conseguirem visualizar melhor, porque pode ser um pouco abstrato a gente falando disso somente por áudio. Mas a ideia é basicamente essa. Tá, é... O cerno, o maior argumento dele, depois a gente pode ouvir o restante, é que existe uma indução por analogia, porque existe essa similaridade que é apontada entre as características de ambos os sistemas, certo? Mas a comparação é um pouco mais do que isso. Primeiro porque ela se estabelece a partir de, primeiro, dessa diferença de cosmovisão. E segundo, porque ela também dispende de uma análise, dispender, eu esqueci qual que é o significado desse verbo, dispender. Dispender eu não sei se é sinônimo de dispensar. Então, ela faz mão, ela tem, dispõe, né, de conceitos, a priori, que podem ser aplicados a ambas as formas de governo autoritário. Tá? Tinha um vídeo, cara, que eu poderia até colocar aqui, mas uma economia do comando, uma economia na qual ela é centralizada, né, que ela é planejada centralmente, como a gente chama em ciências econômicas, o socialismo também pode ser chamado de economia planificada, de planejamento central. pra você fazer a economia funcionar com base nos comandos, você precisa necessariamente criar um estado policial. Então, ele é um governo necessariamente autoritário. Tá? Não é o sindicalismo, como Mises fala, de alguns socialistas que acreditam que não seriam... Eu vou falar disso na leitura do socialismo amargo, então eu não vou me repetir. Depois vocês assistem, que ainda vai lançar o... vão lançar alguns episódios. Perdão. Tô tentando, não tô assim, mas o microfone pega de qualquer forma. Mas existem as similaridades além da questão do autoritarismo, além da questão do antiliberalismo, do anti-individualismo, de falar que está tudo dentro do estado, que serão abordadas devidamente agora. Então, primeiramente, tem a questão do polilogismo, que é um conceito que vai ser explicado, que está na ação humana do Mises e também está nesse governo onipotente, que trata exatamente... Tem aqui o Stalin e o Hitler na capa, justamente dessas similaridades formais. E aqui ele vai descrever polilogismo. Os nazistas não inventaram polilogismo, eles apenas desenvolveram o seu próprio tipo. Até meados do século XIX, ninguém ousava contestar o fato de que a estrutura lógica da mente é imutável e comum a todos os seres humanos. e o que o Mises geralmente utiliza para denotar isso é a capacidade das pessoas se comunicarem através da linguagem e se fazerem entender e entender o pensamento das outras pessoas através da lógica que nós conhecemos hoje, que não precisa ser a lógica formal, mas até mesmo a questão de silogismos e outras formas de dedução lógica que as pessoas enxergam como válida e entendem como válida, independente da cultura de que essa pessoa provém. Todas as inter-relações humanas baseiam-se nesse pressuposto de uma estrutura lógica uniforme. Podemos falar uns com os outros somente porque podemos apelar a algo comum a todos nós, a saber a estrutura lógica da razão e a própria estrutura lógica da linguagem. E isso daqui é o que o Mises fala toda vez que ele vai falar de polilogismo, mas claramente o argumento dele contra o polilogismo é esse. A gente poderia entrar em outros nuances também para mostrar porque o polilogismo é um argumento falso, mas o Mises é um cara um pouco mais prático nesse sentido em relação ao polilogismo. Alguns homens são capazes de pensamentos mais profundos e refinados do que outros. Há homens que infelizmente não conseguem aprender um processo de inferência de longas cadeias de raciocínios dedutivos. Porém, na medida em que um homem é capaz de pensar e de acompanhar um processo de pensamento discursivo, ele sempre se aferra aos mesmos princípios últimos de raciocínio que são aplicados por todos os outros homens. Contagem de Gauss o Laplace, blá, blá, blá. Nenhum historiador ou viajante nos trouxe qualquer conhecimento de povos para os quais há e não há fossem idênticos ou que não aprendessem a diferença entre afirmação e negação. É verdade que as pessoas violam diariamente os princípios lógicos ao raciocinar, que são falácias lógicas. Porém, quem examinar suas inferências de maneira competente pode revelar seus erros. E o polilogismo ele é uma falácia exatamente porque ele parte de um... porque ele parte dessa premissa falsa de que as pessoas elas têm... Grupos de pessoas possuem estruturas lógicas mentais diferentes. Primeiro porque um grupo sempre vai ser arbitrariamente selecionado por uma característica em comum e que também seria uma indução por analogia como o nosso amigo está dizendo aqui. exatamente porque ele diria que todos esses indivíduos são iguais em sua maneira de pensar porque a característica selecionada é comum a todos. Então também é uma indução por analogia e por isso o polilogismo é uma forma de pensamento falaciosa, uma estrutura de raciocínio falaciosa. Acho que Mises também fala no Teoria e História mas faz muito tempo que eu já li o Teoria e História para falar isso com perfeição de memória. Eu teria que fazer um fichamento dele depois. Tá, a cooperação social e intelectual entre os homens seria impossível se não fosse assim. Nossas mentes nem conseguem imaginar de maneira coerente um mundo povoado por homens de estruturas lógicas diferentes ou uma estrutura lógica diferente da nossa. Contudo, ao longo do século XIX esse fato inegável foi contestado por Marx e os marxistas destacando-se entre eles Joseph Dittgen. Não sei falar isso. daí é nome alemão também, igual do Marx. O filósofo proletário ensinava ensinavam que o pensamento é determinado pela posição ou classe do pensador mas eu acho que isso daí é mais uma questão dos marxistas do que Marx propriamente dito. Aquilo que o pensamento produz não é a verdade mas ideologia não, minto. O Marx fala realmente que a mentalidade das pessoas é definida como uma base material porque as pessoas pensam elas organizam o pensamento através de linguagem e a linguagem ela surge para atender as necessidades das relações materiais de produção então você pode dizer sim que as relações materiais de produção determinam nesse sentido a a mentalidade das pessoas e eu já tinha feito na verdade fiz um puta raciocínio longo sobre isso só que eu sintetizei de uma maneira breve que eu coloquei assim ao contrário do que Marx seus seguidores pregam as relações sociais de trabalho assalariado não podem determinar a consciência ou seja a consciência de classe nesse caso dos indivíduos que as exercem exercem essas funções cataláticas que Marx chama de classes pois necessariamente deveria haver uma univocidade interpretativa da realidade material porque se a matéria ela vai determinar o suprassensivo ela vai determinar o intelecto então você tem que ter uma tradução exatamente fidedigna e unívoca que não exista discordância entre as outras pessoas inclusive da mesma classe sobre o mesmo a interpretação de um mesmo evento além disso como o julgamento deveria ser oriundo da própria mentalidade da própria materialidade mas não é o caso isso daqui o Mário Ferreira dos Santos diz que o menos não pode gerar mais então a realidade suprassensível não apenas do intelecto mas isso também faz parte dos julgamentos interpretações dos sentidos não sendo explicáveis meramente através do sensível não deveriam ser dependentes das condições materiais o Hayek já tenta com base na neurociência mas até o Hayek tem que fazer um salto nesse sentido lá no sensory order o próprio julgamento da mais valia como uma exploração um ato de exploração um ganho imoral como diria Baverk supondo que a teoria fosse válida porque ao longo da história do pensamento econômico ela foi bastante contestada principalmente como uma teoria circular eu acho que eu cheguei a explicar isso em outra live se não eu posso explicar isso novamente não prescinde de um parâmetro transcendental de moralidade ou seja precisa de um parâmetro transcendental de moralidade aqui no Filosofia Vermelha ele até fala nos podcasts que ele tem aqui no Spotify sobre a discussão se a moralidade é possível ou não com Deus ele até fez um sobre São Tomás de Aquino mas eu não li nada do São Tomás de Aquino ainda eu conheço as cinco vias porque eu estudei em história da filosofia inclusive foi um argumento cinco argumentos que me convenceram da existência de Deus da maneira que a gente concebe ele mas eu ainda não li no original então eu não posso chegar e querer discutir com o cara se eu não não li no original mas enfim então voltando aquilo que o pensamento produz não é verdade mas ideologias que na verdade elas não são necessariamente falsas por Marx mas elas servem os interesses de uma classe essa palavra significa no contexto da filosofia marxista um disfarce do interesse egoísta da classe social que um indivíduo pensante está associado isso é verdade é portanto inútil discutir qualquer coisa com pessoas de outra classe social então por isso é uma falácia porque você nem se dá o trabalho de entender logicamente porque aquilo que a pessoa está falando é falaciosa mas basta você desmascarar e aí basicamente você está comentando um ad hominem desmascarar a classe social que originou esse argumento mas o Marx que não é bobo nem nada e o Mises trata isso no Teoria e História ele faz um twister mental para justificar porque a ciência natural produzida por burgueses seria verdadeira e também tem um pouco dessa questão que ele fala que não é um raciocínio necessariamente falso aí ó de novo o Mises também fala que no governo impotente elas tem que ser desmascaradas pela denúncia da posição de classe de origem social e de seus autores assim os marxistas não discutem os méritos das teorias propriamente ditas ah físicas eles apenas revelam a origem burguesa dos físicos não mas o Marx ele tenta conciliar isso daí com a questão da ciência natural né mas ele fala ele só quer refutar especificamente quando vem a burguesa que ele chama até de de astrologia é cara aqui ele vai falar cada vez mais do polilogismo vai falar de se presente e outras coisas e também tem um pouco dessa questão de ser uma filosofia da crise né porque você reduz tudo as relações de produção você tá pegando um aspecto de uma realidade com várias antinomias e oposições e você tá reduzindo unicamente o aspecto econômico da coisa e eu como economista já cheguei a cair nesse vício né não da mesma maneira que o Marx agora ele eu quero ver se ele vai falar do polilogismo nazista porque o do nazista ele vai falar que é mais racial e ele iria falar da lógica diferente em relação tanto a raça ariana quanto a quanto aos aos judeus e o Marx também era um cara antissemita se você pegar uma a crítica mais caricata dele a burguesia da época era justamente aos judeus os alemães né já estavam num crescente antissemitismo na época que estava assim associado a um antiliberalismo inclusive aqui no caos planejado tratam disso eu tenho algumas passagens que eu posso ler em relação a isso e aí o livro a questão judaica do Marx é basicamente uma crítica à burguesia usando o estereótipo do judeu né já na questão do fascismo o polilogismo fascista ele é um pouco mais nacionalista tanto que se você pegar eu tenho aquele texto lá sobre o fascismo que eu nem sei onde está que eu falo dos girondinos jacobinos da revolução francesa falo da simbologia e etimologia da palavra fascismo e o símbolo do fascismo como feixes de varas mostrando que na própria simbologia o fascismo representava o coletivismo além do polilogismo e a questão e a questão de estar tudo dentro do estado só que a questão do fascismo principalmente do nazismo é o controle velado eles conseguiram enganar até o idiota vocês vão me desculpar gente muitos economistas inclusive economistas liberais podem ficar com raiva de mim e a galera que acabou de chegar aqui no liberalismo pode estar dizendo eu não sou liberal se vocês quiserem saber a minha visão eu defendo liberdade econômica mas eu não sou liberal vocês podem ver depois no meu vídeo sobre o meu posicionamento político mas o Milton Friedman é um idiota eu falo da Volex Wirtschaft porque era o que eu tinha lido até então que era da questão da ação humana mas agora eu vou fazer algumas citações ao livro Caos Planejado do Mises para falar um pouco mais dessa suposta indução por analogia tem a questão do antissemitismo página 26 a 30 eu vou fazer só a leitura do que está sublinhado e das anotações que eu fiz ele fez algumas críticas à igreja católica que eu questionei a preservação e a restauração da sociedade cristã tradicional afirmava exigir oposição e eliminação da influência judaica na sociedade os judeus eram os mascates desprovidos de raízes que minavam as ocupações tradicionais e formas de ganhar a vida bem como a ordem social estabelecida buscavam o lucro era indito que estavam dispostos a trocar a honra os costumes e as fés por poucas moedas de ouro as associações de artesãos eram as principais vozes do antissemitismo especialmente isso daqui é na Alemanha durante o começo da ascensão do nazismo especialmente quando as épocas de dificuldades econômicas mandavam que pequenos artesãos e homens de negócio recorressem aos banqueiros judeus e aqui tem numa nota de rodapé o verdadeiro alvo por trás do antissemitismo na Alemanha e na Áustria tenha sido o liberalismo econômico que foi sugerido pela seguinte obra Frederic Hertz Nationality in History and Politics foi percebido corretamente por muitos que o verdadeiro objetivo dos aí entre colchetes ataques antissemitas tais como aquele do historiador Heinrich Von eu não sei pronunciar esse sobrenome que cunha a frase os judeus são nossa desgraça não eram os judeus mas sim o liberalismo e que os judeus foram apenas utilizados como meio de atiçar a opinião pública contra seus princípios fundamentais assim como Marx faz no livro A Questão Judaica é um livro antissemita mas o antissemitismo está só na camada mais superficial e na verdade é utilizado como uma crítica à burguesia por isso que eu fiz aquele meu comentário comentário polêmico sobre naquele corte se Mises era fascista Contrastar com a questão judaica do Marx por ciano antissemita Incidência tributária nas redes sociais estão páginas 104 e 105 Incidência tributária mais uma questão de microeconomia que eu estava vendo fracasso do intervencionismo é aquilo que eu li naquela live que também está no corte eu quero falar especificamente da questão da economia mista aqui segundo existem dois mas não é economia mista no caso do nazismo é controle pleno da economia segundo existem dois padrões diferentes para a realização do socialismo um deles que podemos denominar de padrão russo-marxista é puramente burocrático todos os empreendimentos econômicos são repartições do governo assim como a administração do exército e da marinha ou sistema postal cada indústria loja ou fazenda mantém a mesma relação com a organização central superior que uma agência dos correios mantém com a chefia central dos correios a nação inteira compõe um único exército de trabalho como serviço obrigatório o comandante desse exército é o chefe de estado no caso do o stalinismo eram estabelecidas metas de produção isso daqui é um comentário meu o segundo padrão podemos chamá-lo sistema alemão swangswirtschaft que significa compulsão swang significa compulsão swirtschaft significa economia o equivalente para português seria algo como economia compulsória então vamos dizer economia compulsória alemão nossa tem só derivação prefixal e sufixal diferente do difere do primeiro Mises dizendo que o segundo padrão difere do primeiro a medida que aparentemente e nominalmente como eu sempre falo nominalmente mantém a propriedade privada dos meios de produção aparentemente e nominalmente empreendedorismo podemos colocar aspas nossas aqui e mercados de câmbio assim os chamados empresários aspas do Mises fazem as compras e vendas pagam aos trabalhadores contraem dívidas e param com juros e amortizações mas eles já não são mais empresários pois na Alemanha nazista eram chamados gerentes de loja ou bitstribs fio não sei lá eu sou péssimo em alemão vocês vão me desculpar mesmo liguete limizes reich mas é não o meu alemão é péssimo o governo dita esses empresários de fachada o que e como produzir a que preços de quem comprar a que preços e a quem vender cara isso daqui se você tem uma aula de introdução à economia na faculdade você pode fazer economia você pode fazer qualquer outra coisa que tenha uma cadeira de introdução à economia eles falam que os sistemas econômicos comparados são que é uma matéria que nem tem mais hoje mas que eles descrevem economia mista economia de mercado e economia de planejamento central eles descrevem que estas questões aqui nada mais são que as questões fundamentais que todo sistema econômico deve responder e no governo socialista quem responde essas questões é sempre o estado é o estado que vai determinar essas coisas você entende? o governo decreta os salários que os trabalhadores devem receber e em que termos os capitalistas devem confiar seus fundos então você vê que é uma forma diferente de planejamento central mas ainda assim é uma praxis de planejamento central e meu amigo se vocês olharem o que eu escrevi nesse texto que vocês devem conseguir achar aqui no meu canal também sobre a questão do fascismo de direita ou esquerda que eu faço a separação a origem dos termos das asas políticas que são oriundas da revolução francesa vocês vão perceber que dependendo do parâmetro que você usa essa questão de direita e esquerda é extremamente relativa e que o controle na praxis do da praxis do planejamento econômico era feito inteiramente pelo estado tanto que tem aquela famosa frase do Benito Mussolini tudo dentro do estado nada fora do estado e blá 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 e que se o liberalismo é individualismo então tudo deve ser no fascismo é tudo centralizado no governo também chamado de corporativismo porque seria um conluio estatal com as grandes corporações mas aqui no nazismo é uma economia de comando basicamente o mercado de câmbio não passa de uma farsa como todos os preços salários e taxas de juros são fixados pela autoridade são preços salários e taxas de juros só na aparência na verdade são termos meramente quantitativos das diretrizes autoritárias que determinam a renda o consumo e o padrão de vida de cada cidadão a autoridade não os consumidores dirige a produção o intervencionismo difere do socialismo pelo fato de que ainda é economia de mercado para o Mises porque o Mises tinha uma visão crítica do conceito de economia mista a autoridade procura influenciar o mercado por meio da intervenção mas não pretende eliminar completamente o mercado deseja que a produção ou consumo se desenvolva ao longo de linhas diferentes daquelas prescritas pelo mercado livre os comandos e as proibições são utilizados diretrizes no mercado no entanto essas intervenções são mais isoladas e não são definidoras do sistema aqui entra mais uma questão de macroeconomia de gastos desemprego acumulação de capital e a relação com a produtividade teoria do ciclo econômico mas aí já não tem muitas coisas só mais uma coisa que é interessante pontuar aqui aos olhos dos intervencionistas a mera existência de lucros é censurável falam de lucros sem lidar com o corolário as perdas não compreendem que lucros e perdas são os instrumentos por meio dos quais os consumidores mantêm um rígido controle sobre as atividades os ganhos e as perdas retiram os fatores materiais de produção da mão do ineficiente colocam nas mãos dos mais eficientes só os ignorantes se identificaram de forma errónea o intervencionismo e o capitalismo acreditam que o remédio para esses males seja o socialismo basicamente tem muitas outras coisas que ele desenvolve aqui que eu ainda estou para ler mas acho que para os fins daquilo que a gente está querendo discutir aqui parece-me suficiente porque primeiro você não coloca como uma relação de igualdade o que já refuta que é uma universalização uma relação de igualdade por conta de similaridades porque já é posto desde o princípio que é uma relação de similaridades segundo que comunismo e socialismo não são a mesma coisa e ele como marxista deve muito mais do que concordar e terceiro que a gente tem uma semelhança conceitual na estrutura do pensamento que é o polilogismo e a visão de mundo irrestrita porque basicamente o racismo ariano dos nazistas que buscava uma raça pura também buscava uma visão ilimitada e totalmente nova da humanidade eu não vou entrar em outros detalhes históricos como perseguição religiosa etc até porque eu não tenho a historiografia aqui a mãos mas novamente reforçando para os fins daquilo que a gente está buscando é mais do que o suficiente e vamos seguir vamos ver o que mais ele vai falar se tem mais alguma coisa que seja interessante de pontuar vamos pegar aqui um exemplo a gente falou de um objeto x um objeto y e uma propriedade a mais que um objeto tem que o outro não tem então vamos falar o seguinte vamos chamar o objeto x de fascismo o objeto y de socialismo e a propriedade g que só um deles tem e a gente vai achar que o outro talvez tem vamos falar que a propriedade g é ser de esquerda então a gente pode colocar o argumento da seguinte forma o fascismo ah só mais uma coisa como eu já ouvi esse podcast do filosofia vermelha basicamente ele não define direita e esquerda como eu faço no artigo sobre até porque se a gente for falar sobre algum assunto a gente definindo discursando sobre essência a gente delimita os limites do conceito para saber quando ele é aplicável ou não assim como foi feito com a questão do polilogismo então eu vou até colocar aqui para vocês eu vou jogar aqui se vocês entrarem no meu canal do youtube tá e colocarem na nas playlists vai ter uma playlist que seria leitura de textos e artigos tá então deixa eu entrar aqui playlists socialismo amargo acompanha a playlist de socialismo amargo também vocês vão gostar bastante áudio artigos entre parênteses próprios aí aqui tem uma breve introdução a economia inconsistência teórica áudio artigo processo de mercado áudio artigo teoria do capital canal meteor materialismo marxista se bem que isso daqui não deve estar com o mesmo rigor de hoje utilidade marginal também tem uma de notas de utilidade marginal e tem aqui ó fascismo de direita ou esquerda leitura do artigo vou deixar salvo aqui no notepad que complementa isso que a gente tá discutindo agora tá bom então vamos seguir aqui o que ele vai falar desarmamento é mais uma questão estratégica tá pra as pessoas não se insurgirem contra o governo e não ter como bater de frente tá mas na verdade a raça seria o polilogismo próprio deles que é a questão do polilogismo então percebam só que nós fizemos uma lista de características e várias delas estão presentes dos dois lados dos dois objetos ou seja estado forte planejamento econômico se declarar anticatalista mas a gente não vai entrar em detalhes se é verdade cada item disso aqui ele chama na verdade de antiliberal se você ler o livro do Hayek ele é um pouco mais historiográfico ele também dá exemplos históricos e tudo mais mas o eu chamo caminho da servidão que seria basicamente o caminho do totalitarismo com base nessa ideia do sleeper slope que o Mises também tem que é o declive escorregadinho então veja só já começa com começa não continua com o espantalho que é uma relação de equacionamento através da generalização na indução por analogia a gente tem esses objetos então com propriedades semelhantes e a gente pode acrescentar mais uma informação que a gente citou que era a propriedade G a gente pode falar também o seguinte olha o socialismo é de esquerda então em uma indução por analogia o que a gente conclui o fascismo também é de esquerda por que? depende defina direita e esquerda já começa por aí a gente só pode isso eu também falo eu falo no texto a gente depende da definição de direita acho que a primeira coisa que eu faço no texto é escrever que depende do referencial e que a questão de direita e esquerda é completamente relativa tanto que eu coloco aqui eu vou ler meu texto certa polêmica falar do fascismo blá 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 aí eu coloco aqui a categorização política das asas direita e esquerda surgiu na revolução francesa e eu coloquei aqui um artigo do Brasil Escola para descrever os girondinos e os jacobinos os girondinos considerados mais moderados e conciliadores ocupavam o lado direito da Assembleia Nacional Constituinte leia aqueles que tem uma visão que tem mais a visão trágica de humanidade enquanto os jacobinos mais radicais e exaltados que falam de novo parafraseando não lembro quem não é o Robespierre que falou isso mas eu esqueci o nome do autor que acreditavam que o último a revolução só teria terminado quando o último padre fosse enforcado nas tripas do último rei e que toda a tradição fosse deixada de lado para uma reconstrução racional da humanidade ocupavam o lado esquerdo essa é a origem da nomenclatura política que categoriza os posicionamentos políticos a muito grosso modo no interior dos sistemas políticos contemporâneos neste contexto do processo revolucionado a esquerda configurava todos aqueles que se encontravam satisfeitos com o regime tanto os liberais do racionalismo construtivista quanto os socialistas utópicos anteriores a Marx buscava mesmo revolucionados para tentar a realidade que se encontrava e quebrar com o passado a asa direita buscava mudança através de reforma e conciliação de interesses com o passar dos anos ou seja manutenção das instituições passar dos anos estabelecimento da economia de mercado blá 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 disseram que os liberais e aí também existe uma cisão entre liberais mas foram separados entre liberais construtivistas e liberais e racionalismo crítico mas seriam que os liberais queriam conservar a ordem de mercado basicamente e aí eles passaram a ser conservadores nesse sentido mais vulgar da palavra já para o Marx e para o Engels que tinham uma visão de que a história deveria seguir um processo no qual o socialismo superaria o capitalismo seria a negação em absoluto do capitalismo e o comunismo seria a transcendência dessas duas negações uma da outra todo mundo que visava conservar a ordem liberal até mesmo intervencionistas seriam contra revolucionários não só contra revolucionários porque contra revolucionários parte do pressuposto que a revolução já aconteceu mas seriam reacionários porque eles estariam impedindo que o fluxo da história se reproduzisse se evoluísse digamos assim então tem o materialismo histórico cujo motor da história é a luta de classes baseada lastreada nas condições materiais de produção e eles formariam a esquerda moderna mas a esquerda moderna já mudou muita coisa em relação ao marxismo antigo e aí essa segunda caracterização inspirou a categorização econômica das asas políticas que é representada abaixo pelo diagrama de Nolan então a direita seria liberdade econômica e esquerda planejamento central e aqui na parte de baixo seria liberal entre muitas aspas seria liberdade civil e em cima autoritarismo estatal aí aqui está falando no diagrama de Nolan então se você levar em relação ao diagrama de Nolan direita vai ser só liberdade econômica econômica então fascismo fascismo e nazismo não poderia estar no espectro direito porque defendem mais planejamento central do que liberdade econômica pelos motivos que já colocamos aqui então você percebe que é uma questão completamente relativa e quanto mais extremista você for de um lado para o outro mais você vai tender a ver como o lado que se opõe a você então se você for por exemplo um cara de extremo livre mercado você vai ver o nazismo e o fascismo como algo muito à esquerda exatamente porque você enxerga eles como esse planejamento central que realmente existe e por conta disso dentro dos seus parâmetros do que é direita e esquerda você vai definir desse jeito enquanto do lado da esquerda você vai ver que existe propriedade privada dos meios de produção etc você vai pensar que é uma tentativa de manter as instituições antigas do ponto de vista do marxismo e não superar a ordem de mercado e a abolição completa da propriedade privada dos meios de produção de modo que pessoas com referenciais completamente diferentes enxerguem completamente diferente de forma completamente diferente as asas políticas entende o problema que eu estou levantando aqui e se pegar eu até coloquei aqui uma teoria do socialismo e do capitalismo que o Hoppe tem um tipo ideal que é o socialismo do conservadorismo mas o nacionalsocialismo ele entra bastante no que o Hoppe define como o socialismo do conservadorismo porque seria uma forma de manutenção dos valores de propriedade através do congelamento de preços principalmente que foi o que aconteceu de maneira generalizada no fascismo e no nazismo não por uma questão de apenas de socialismo de guerra mas realmente por ideologia e a vertente nacional e não internacionalista do socialismo foi realmente inspirada no pragmatismo stalinista eu não vou entrar aqui em polêmicas em relação à historiografia porque eu não tenho estudo suficiente para me posicionar com referências bibliográficas de maneira decente isso daí como eu já vou citar aí no socialismo amargo então eu não vou entrar mais nesses méritos então vamos finalizar aqui o que ele vai falar basicamente acredito que tenha sido tudo que eu precisava pontuar se o socialismo se o comunismo tem todas essas características e o fascismo também tem o nazismo também tem então a gente pode concluir que ele também é de esquerda agora o que é interessante é que a maioria dos indivíduos jamais usa esse assunto não pode porque você primeiro tem que definir qual é a essência do que é ser de esquerda ou de direita como eu estava discutindo agora o comunismo é de direita é uma coisa muito interessante porque eles querem só jogar o nazismo o fascismo para o campo da esquerda mas é muito difícil ver alguém tentar argumentar o contrário eu falo difícil porque talvez exista alguém no mundo que faça isso mas sinceramente eu nunca vi eu nunca ouvi ninguém falando isso não olha eu vou argumentar que o comunismo é de direita mas a coisa poderia funcionar também para o outro lado mas vejam só então que nós temos essas diversas características aqui e aí a gente pega uma característica adicional que um desses objetos tem e a gente tenta então fazer com que o primeiro objeto também tenha ou seja a gente faz uma indução por analogia lembra que a gente tem o exemplo que é a indução com o exemplo do cis você vai vendo né os cis são sempre brancos aí você chega a uma conclusão geral a gente vai vendo quais são as semelhanças a gente vai enumerando listando as semelhanças e depois a gente dá um passo a mais e estabelece uma tese então a tese que as pessoas estabelecem é o seguinte olha então o fascismo ele é de esquerda percebam nesse momento como que a gente está utilizando a lógica para entender a própria forma do argumento a gente está vendo que esse é um argumento catalogado isso não é um argumento que alguém simplesmente inventou uma coisa totalmente nova não a lógica é uma ferramenta justamente para a gente saber analisar essas coisas lá vai vai eu sei bom e quais que são os problemas da indução por analogia bom o primeiro problema é que nem todas as características são importantes para a conclusão percebam se você pegar o vídeo do MS Barney também reflotando liberais ele pega justamente textos do Instituto Mises e não se baseia em livros isso é muito comum desses caras tudo bem que aqui no aqui no Filosofia Vermelha tem até alguns podcasts que eu pelo título e pela descrição achei um tanto interessantes mas eles pegam principalmente para criticar liberalismo eles pegam essas fontes de menor rigor metodológico possível e quando pega um livro pegam tipo as seis lições do Mises nem de perto eles tangenciam livros como a bibliografia que eu trouxe para cá na verdade o desarmamento seria mais uma medida totalitária para poder conter possíveis insurgências contra um governo autoritário é o proletariado mas o proletariado são as pessoas do partido então seria o armamento exatamente das pessoas que concordam com o partido o Lenin ele não daria armas para os kulaks por exemplo os fazendeiros que estavam sendo expropriados em metas de produção assim risíveis de inalcançáveis e que desconsideravam rendimentos marginais decrescentes então assim é ele riria se fosse desarmar o próprio partido dele basicamente as próprias pessoas que concordam com ele nesse caso principalmente numa visão classista da sociedade que acredita que toda classe proletária estaria do lado deles mas enfim sigamos se bem que também existe uma heurística de confirmação dessa galera então poderiam definir proletariado de uma maneira que fossem as pessoas que concordassem com a revolução e não os contra-revolucionários bom a questão é que isso é completamente irrelevante para a conclusão que eles pretendem chegar isso é completamente eu acho que é mesmo nesse sentido porque você simplesmente está falando uma característica de autoritarismo nós estamos falando aqui dos problemas da impulsão para analogia e o primeiro problema que a gente está mencionando é justamente esse nem todas as características são relevantes para a conclusão então se você falar enumerar essa propriedade para afirmar que os objetos são iguais para afirmar por exemplo ah socialismo e comunismo são a mesma coisa porque aí você enumera uma característica irrelevante bom e daí isso não faz sentido isso não ajuda em nada o argumento é ele está falando basicamente ah os caras tem a mesma altura então o Pedro é igual ao João aí se um gosta de sorvete de baunilha outros também gostam ele só está exemplificando o argumento dele mas eu já mostrei que o argumento já se baseia num espantalho mas veja que isso não tem absolutamente nada com isso e isso não tem nenhuma relevância para a conclusão de que o levantes parece chegar a algumas conclusões dando um exemplo relacionado ao nosso caso que é essa equação entre comunismo e fascismo bom em vários lugares na internet eu mesmo já li aquelas listinhas aqueles memes falando que por exemplo tanto os nazistas quanto os comunistas usam as cores vermelhas ou seja isso aí seria uma nossa aí também é teoria da conspiração mano né mas enfim essas listinhas também tem do fascismo com o liberalismo por exemplo ah os dois são anticomunistas os dois tem propriedade privada né que a gente já vê que não tem relevância nenhuma com base no que a gente já analisou aqui economicamente propriedade a mais que reforçaria essa ideia de que eles são muito próximos né isso não tem absolutamente nenhuma relevância para a conclusão de que nazismo e comunismo são a mesma coisa uma breve questão que a gente deve mencionar aqui só de passagem é o fato de que a gente também tem que saber questionar ah cara ah cara mas posso falar só uma coisa que quase que eu esqueço de falar é que o essa ideia de manter a opinião pública estável principalmente no Stalin tá que o Stalin ele era muito mais pragmático do que o Lenin porque o Lenin ainda assim era intelectual o ele usava muito né a questão de atacar os kulaks atacar os contra-revolucionários buscar bodes expiatórios mas também o termo fascista o termo fascista surgiu como um rótulo odioso para os bodes expiatórios dentro da União Soviética tá e modernamente isso também é utilizado para pessoas que discordam da esquerda basicamente né e aí existe até um twister mental para tentar equacionar o liberalismo com o fascismo e às vezes até citando alguns autores como o idiota do Friedman falando que é existe a liberdade econômica nesses regimes quando o Mises mostrou que não aquela famosa citação fora de contexto do liberalismo do Mises que tudo que ele diz é que o único mérito do fascismo foi ter êxito ao combater o comunismo e tomá-lo mais a sério do que isso seria uma visão ilusória sendo que aqui o Mises em dois livros ele combate tanto o fascismo quanto o nazismo como formas de planejamento central e como economia de comando então assim o cara tem um capítulo na ação humana tem dois livros que ele mostra as similaridades e o problema dessas economias de planejamento e mostrando que a terceira via seria uma economia fascista uma economia nazista e que isso levaria a totalitarismo e levaria a perda de liberdade civis e que a perda de liberdade econômica está relacionada com a perda de liberdade civis porque a liberdade econômica está relacionada à liberdade de tomar decisões que é algo inseparável das liberdades civis e o cara é chamado de fascista sabe é um negócio completamente esdruxo completamente bizarro mas seguindo pois é meu amiguinho da filosofia eu sempre esqueço o nome dele eu acho que era alguma coisa Taíde esse cara tem assim academicamente ele tem uma puta formação e eu não duvido que ele tenha que ele seja um puta intelectual mas pelo menos nesse contexto que estamos falando especificamente ele está errado inclusive o cara do filosofia vermelha tinha feito um vídeo sobre o Fraud Feminine Fascism que é um livro propagandista da União Soviética que tenta refutar a questão do Holodomor na Ucrânia com base em que esse escândalo foi primeiro exposto pelos fascistas pelos nazistas na verdade que tomaram uma região da Ucrânia e que começaram a conversar com os ucranianos que começaram a relatar esses absurdos e aí como uma tática de guerra depois do Hitler já ter traído o Stalin acabaram expondo isso daí pra galera e aí o Stalin falou não isso daí é propagandista nazista não é bem assim e divulgou as estatísticas manipuladas do governo afinal nunca confie nas estatísticas de uma ditadura mas a historiadora americana Anne Applebaum já dispondo de uma historiografia mais completa acho que foi após a queda do regime soviético ela pôde assim como em Gulag uma história ela pôde ter muito mais fontes mais concretas a respeito dos Gulag que não dispunha por exemplo a Alexander Solzhenitsyn ela conseguiu fazer um apanhado historiográfico muito mais completo dessas coisas que pra esquerda nunca existiram pra jurística de confirmação da esquerda nunca existiram que eles assim como Stalin estão reescrevendo a história basicamente então eu recomendo os livros da Anne Applebaum que eu já citei no socialismo amargo e também no socialismo amargo porque eles foram propriamente pra esses países então a questão do termo fascista rótulo de ouzo que também é uma falácia lógica meu amigo acho que é Kleber Ataíde o nome do cara mas eu não quero falar o nome dele errado pra não ser desrespeitoso com ele Glauber Ataíde perdão Glauber me perdoe por ter errado o seu nome por exemplo não fala quando por exemplo vão comparar o liberalismo com o fascismo mas enfim sigamos antiliberal capitalista e de novo definição dos termos o que é capitalismo qual é a essência do termo capitalismo eu por exemplo rejeito o termo capitalista capitalismo porque o termo capitalismo ele implica necessariamente em concepções metafísicas do materialismo histórico por exemplo nas quais esse termo foi concebido e até mesmo existe uma certa ambiguidade uma não univocidade uma polissemia do termo capitalismo que confunde-se entre economia mista que o Mises já é uma coisa que pro Mises não existe mas que pra mim é algo que existe 50 tons de cinza nesse sentido que são as diversas economias que variam entre intervenções intervencionismo os vários sabores de intervencionismo digamos assim que não é a mesma coisa que uma economia de livre mercado claramente em resultados em regras do jogo em várias coisas a gente pode entrar aqui nos nuances de teoria econômica quais desses são mais eficientes se as maiores objeções a um mercado irrestrito realmente se seguem ou não principalmente fazendo uso de teoria microeconômica e debates metodológicos mas é uma coisa uma digressão que vai sair muito do tema mas essencialmente a gente tem que definir os termos primeiramente se a gente disser que o capitalismo é uma coisa que evolui ao longo do tempo algo que eu como austríaco concordo a questão é se existem ou não características que definem porque se a gente cria um conceito chamado capitalismo a gente tem que delimitar o que é a essência disso daí e o que faz isso se tornar outra coisa por isso que por exemplo eu utilizo o conceito de economia de mercado para uma economia livre uma economia baseada na propriedade privada dos meios de produção e da divisão do trabalho sem a intervenção estatal pelo menos nas atividades econômicas e nos contratos certo então a gente precisa demarcar o objeto do qual nós estamos falando e os limites desse objeto através de definições e a partir do momento que você fala é anticapitalista assim como a questão de direita e esquerda você precisa dar as definições para a gente saber do que está falando entende? e não uma definição implícita que ninguém sabe exatamente sobre o que está sendo falado entende? se você pegar um cara por exemplo o Platão o Platão o que ele mais fazia era perguntar para os caras qual era a essência das coisas porque por exemplo vamos falar do amor o que é o amor que faz o amor ser amor e não outra coisa o que é o amor em si e aí entra também as questões universais e mais uma miria de discussões mas entender as definições sabe você só vai saber daquilo que você está falando se você der definições se você falar de conceitos se você falar de sentido entende? se você não entende o sentido das coisas são só palavras eu estou falando de sashimi e você está falando de churrasco e aí a gente está usando o mesmo símbolo para se referir a isso a gente não está falando a mesma coisa a gente não está falando a mesma língua entende? a gente pode confiar na palavra dele e dizer que o marxismo era anticapitalista e é uma coisa impensável quando você olha para a União Soviética a gente não vê nenhuma empresa conversar com a Stalin para pedir um apoio ou para pedir olha Stalin que tal você agredir o resto da Europa e a gente faz negócio uma coisa absurda a gente imaginar que os capitalistas teriam a mesma proximidade com o Stalin do que teriam com o Hitler então não é porque um indivíduo se autodeclarar anticapitalista que a gente vai concordar com ele se a gente fosse aplicar esse princípio na vida real qualquer pessoa aplicado guys vou montar meu microfone enquanto a gente ouve o que ele está falando existem juízes existem tribunais a gente não confia simplesmente no que uma pessoa afirma sobre ela mesma então nós acabamos de ver um dos primeiros problemas da indução por analogia ou seja nem todas as características são relevantes são vulneráveis à evidência contrária se qualquer evidência contrária é desfavorável à analogia é suprimida então o argumento viola a exigência de evidência total e deve ser rejeitada evidência contrária à argumentos por analogia geralmente toma a forma de uma desanalogia relevante fecha aspas eu traduzi isso aqui como uma desanalogia eu nem sei se essa palavra existe porque em inglês a minha obra está em inglês ela está irrelevant desanalogy o que isso está dizendo aqui é o seguinte olha um argumento por analogia se ele omitir uma determinada informação que é fundamental para sustentar o argumento ou seja se ele pecar por omissão o argumento tem que ser rejeitado porque o argumento ele viola o que é chamado de exigência de evidência total então eu vou dar um exemplo aqui para a gente mostrar como que seria um argumento ele violar essa regra de exigência de evidência total então vamos lá a primeira premissa é o seguinte olha Jim Jones era o líder de um movimento religioso que defendia a paz a fraternidade e um estilo de vida simples e agrário essa foi a primeira premissa falando do Jim Jones a segunda premissa Mahatma Gandhi era o líder de um movimento religioso que defendia a paz a fraternidade e um estilo de vida simples e agrário vejam só a gente atribuiu as mesmas características aos dois indivíduos ao Jim Jones e ao Mahatma Gandhi que são dois indivíduos históricos reais então a próxima premissa Mahatma Gandhi era um homem santo conclusão Jim Jones era um homem santo vejam só já que todos tem as mesmas características ou seja tanto o Jim Jones quanto o Gandhi eram líderes de movimentos religiosos que defendiam a paz a fraternidade e ambos tinham um estilo de vida bem simples e agrário e o Gandhi é considerado um cara santo então a gente pode concluir que o Jim Jones era um cara santo também mas qual que é o problema desse argumento? bom, embora ele tenha premissas verdadeiras e um alto grau de probabilidade indutiva assim como um bom grau de relevância o Jim Jones foi um cara que tinha uma seita chamada o Templo dos Povos e ele organizou um suicídio coletivo dessa galera cara, de novo ele está batendo na mesma tecla que eu já falei que não é uma relação de igualdade e generalização mas é uma questão de similaridades e cara vamos ver o que ele vai falar de evidência contrária porque quando a gente fala de evidências a gente precisa também se a gente não demarca sobre aquilo que a gente está falando a gente não vai interpretar as evidências corretamente certo? é até uma questão de definição de variáveis a serem observadas em econometria também a gente tem essa questão da... a gente precisa definir por mais porcamente que sejam definidas pela maioria dos economistas mais empiricistas a gente precisa demarcar do que a gente está falando sabe? é complicado até mesmo para falar de evidência como que você vai falar de evidência se você não sabe sequer do que você está falando entende? não faz sentido até para você interpretar a estatística você tem que ter o filtro da demarcação do objeto de estudo que você está falando entende? senão você vai usar evidências de algo que não é o objeto do inquérito como se fosse evidência para tal certo? novamente reforçando essas coisas o problema é que esse argumento ele omite evidências contrárias cruciais porque esse tal de Jim Jones na história ele foi o líder de um culto fanático e o que ele fez? esse Jim Jones levou centenas de pessoas ao suicídio coletivo e a gente simplesmente omitiu essa informação no argumento então vejam que esse argumento aqui ele pecou na questão da exigência de evidência total comunismo e nazismo esse argumento ele também omite evidências contrárias fundamentais que invalidam completamente o argumento então ele tendo cometido esse pecado e aí nesse momento é que pode ser importante talvez a gente enumerar características do comunismo justamente para mostrar o seguinte olha esse argumento que tenta equacionar os dois ele peca justamente porque ele está omitindo informações que são essenciais e que são muito relevantes e que vão mostrar que a conclusão não se sustenta quando a gente coloca essas características essas propriedades em jogo nós podemos mencionar várias características que vão mostrar que essa equação entre comunismo e nazismo ela viola a exigência de evidência total um desses por exemplo é obter a informação de que os fascistas perseguiam os comunistas as primeiras pessoas a serem enviadas a casa então aí que está comunistas perseguiam comunistas que não seguiam exatamente uma total concordância com os comunistas que estavam no poder e já podemos colocar aí por exemplo a inimizade do Stalin com o Trotsky então se a gente utilizar isso como parâmetro então já tem um alerta vermelho aí também com esse tipo de contra-argumento mas os campos de concentração foram inspirados no Gulag que também foram colocados contra-revolucionários que não seguiam exatamente o que a linha do marxismo entre muitas aspas ortodoxo pregava os comunistas foram os primeiros a serem enviados para lá e é um tipo de informação que é desfavorável a quem quer sustentar o argumento de que o nazismo e o comunismo é a mesma coisa bom vai ter que explicar então porque os fascistas perseguiam os comunistas eu já vim de vida tentando responder da seguinte forma ah mas o Stalin também perseguia comunistas na União Soviética o que é absolutamente falso você achar que o Stalin estava perseguindo não é absolutamente falso não não sei assim porque basicamente o que ele faz é uma assertão sem fundamento enquanto existem evidências historiográficas do contrário incluindo nos livros que eu citei anteriormente é a mesma linha de argumentação de quem afirma que na União Soviética perseguiu caralho mas aí você saiu completamente do ponto cara é claro que ele não perseguia porque ele era comunista caralho caralho mas perseguia por discordâncias de nuances assim como o fascismo e o nazismo ainda possuem essas similaridades formais mas também tem diferenças em nuances como por exemplo a maneira com a qual se dá a praxis do controle econômico isso não muda absolutamente nada não muda nada caramba caramba é uma dissonância cognitiva essa separação essa diferenciação foi completamente irrelevante e aí que tem também a questão da relevância depender da metodologia depender da demarcação do demarcação do objeto de inquérito e eu vou continuar batendo nessa tecla não eram perseguidos sim porque eram cristãos porque a cosmovisão marxista revolucionária é materialista ontológica se você acredita que o fundamento único da realidade é a materialidade você não pode acreditar na existência de um deus criador transcendental necessariamente e isso é uma coisa que o senhor está sim omitindo claro que não os caras destruíram igrejas é uma diferença de cosmovisão necessariamente necessariamente aí você só está sendo desonesto porque você é um acadêmico você sabe muito bem do que você está falando você está sendo desonesto isso é desonestidade intelectual você vai me perdoar cara o cara está basicamente falando exatamente o mesmo discursinho para perseguição durante a ditadura militar ah não mas depende com quem você anda não sei o que a esquerda adora se vitimizar nesse sentido cara impressionante caramba ele foi um trabalho para conquistar o governo da Rússia e a visão dele era de um socialismo local e não de um de um de fazer a revolução ativamente dos outros países claro que depois criou a internacional socialista e outras coisas mas ele foi muito mais pela anexação de territórios como qualquer outro impérnio na história da humanidade muito menos através da revolução de país em país cara ele era um cara muito mais pragmático então também era inimigo político mesmo até porque o Trotsky sendo também socialista ele também queria o poder para ele era uma disputa de poder dentro dos próprios socialistas marxistas tá mesmo o Trotsky sendo um cara mais letrado que Stalin não importa cara essa questão aí de simplesmente pelo fato de ser comunista cara é um argumento tão irrelevante cara é tão irrelevante cara que foi levantado para cá que é assim uma dissociação é dissonância cognitiva cara não é possível não vai não vai primeiro porque o argumento não quer equacionar cara é comparação de similaridades não é uma generalização por indutivismo mas uma evidência contrária que é omitida desse argumento e é o seguinte é a relação entre capitalismo e fascismo o fascismo seria assim de fato tão anticapitalista quanto ele se apresentava às vezes bom defina capitalismo pelo amor de Deus cara a gente pode responder isso fazendo a seguinte análise primeiro qual classe social mais se beneficiou com o fascismo então vamos lá vamos pegar números vamos pegar de novo como o fascismo como o fascismo seriam de fato a classe mais beneficiada mas de novo ele já está partindo do pressuposto da cosmovisão dele e ele está necessariamente ignorando similaridades de praxis econômicas que já foram levantadas aqui e ele está levantando diferenças que também foram levantadas aqui e que não mudam em nada a similaridade de praxis econômica e de pensamento polilogista que é justamente que ele vai usar pra embasar essa evidência contrária dele lembrando a evidência em si não quer dizer nada sem uma interpretação que é o que eu já tinha levantado anteriormente a questão é que eu questiono a sua interpretação de realidade acabou aí a tua evidência no fascismo por exemplo os dados revelam que houve literalmente uma transferência de renda da classe trabalhadora e da pequena burguesia para a classe trabalhadora literalmente como seria figuradamente de 1927 a 1929 o salário na indústria da Itália caiu 9% ou seja o salário caiu 9% entre 27 e 29 e entre 29 e 32 essa queda ainda continuou todos os índices econômicos subiram com exceção dos salários que caiu então quando a gente as vezes vê os números gráficos olha o nazismo o fascismo eu de concordância salários que caiu eu também eu não vou ficar pegando no pé disso cara só fiquei puto mesmo tudo bem isso daí acontece ato falho todo mundo erra qual classe? porque os salários caíram então esse é o primeiro ponto segundo houve privatizações em áreas tá agora os salários caíram então você também tem que pensar em termos nominais ou reais e tem que lembrar também que toda a economia era planejada seguimos houveram de novo erro de concordância numeral e outra coisa as privatizações não querem dizer nada pelo que eu já expus aqui anteriormente que a práxis do controle era estatal sigamos então de novo é o que eu tô falando não é relevante dado que o controle era apenas nominalmente privado e houveram expropriações de judeus também eu não sei onde eu marquei isso daqui no caos planejado mas também tá no caos planejado a edição brasileira acho que é a primeira edição com 40 mil prefácios só depois disso houve um controle maior do estado mas não uma nacionalização ou um capitalismo de estado como alguns gostam de apresentar é sim um capitalismo de estado pelos motivos que já foram explanados aqui o grande certa vez afirmou que o que foi nacionalizado foram os prejuízos não os lucros agora vamos ver no fascismo alemão e no nazismo como é que é é se você acha que no controle estatal os prejuízos não são nacionalizados também entre nazismo e capitalismo bom primeiro ponto muitos bancos e muitos você acha que o Stalin não ficava no bem bom enquanto os caras estavam morrendo de fora e na Ucrânia e em outras regiões que não conseguiam atingir as metas de produção se beneficiaram com a política de guerra e de armamento dos nazistas a maioria das empresas aderiam ao fascismo e a resistência era a exceção como exemplo a gente pode tratar a Volkswagen a Volkswagen ela prometeu cerca de 20 bom a distinção além dos trabalhadores regulares que ela já tinha ela forçou mais outros os grandes monopólios e os nazistas eles não tinham interesses idênticos mas eles eram convergentes ou seja a gente não está dizendo as empresas tinham o mesmo projeto político que os nazistas não é isso que a gente está afirmando a gente está dizendo os nazistas impuseram tudo isso e isso também era de interesse das empresas interesses convergentes como por exemplo destruição de sindicatos dos movimentos trabalhadores e lucro com armamento e a restrição de direitos trabalhistas cara a restrição de direitos trabalhistas que mais aumentou no fascismo foram direitos trabalhistas os caras criaram a carta de Alvaro com direitos trabalhistas que inclusive foi copiada no governo Getúlio Vargas que dizem que ah não é só inspiração fascista mas as medidas econômicas são idênticas ao do fascismo e ele também era completamente nacionalista e antilocalista que imou bandeiras de estado e mais um ai caralho mudou o nome de time porque remetia a nome de outros países cara o cara era um completo facho que é o facho adorado pela esquerda sabe e aí ah não os caras restringiram o direito dos trabalhistas nem sei mais se ele está falando da Alemanha nazista ou do fascismo mas foda-se cara você vai me desculpar Glauber eu sou estudante de economia quase formado a parada é o seguinte a economia é uma ciência dos meios não dos fins foda-se se os fins são diferentes tá a praxis econômica é a mesma a mesma ah manteve a propriedade normal não importa a praxis é o que importa tá e a praxis é a mesma controle e planejamento central ah mas ainda mantiveram meio monetário não sei o que sim mantiveram meio monetário mas tudo era definido pelo estado tá legal tudo era definido pelo estado o estado cara controlava toda a atividade econômica do país eram só variáveis quantitativas foram quatro vezes maiores do que em 1928 então vejam só né o rito se apresentava como uma terceira via como anticapitalista mas quando a gente olha para os números para os dados e para a política prática implementada era o que restrição de direitos trabalhistas destruição de sindicatos prisão de comunistas de novo isso não muda absolutamente nada o que foi pontuado aqui e além disso também pode se estabelecer uma indução por analogia e as evidências levantadas também carecem de referências ao contrário do que a gente levantou aqui mas assumindo elas como positivas elas dependem de uma interpretação que depende de uma cosmovisão a qual nós podemos criticar então não adianta simplesmente trazer dados cruz sem demonstrar que existe uma interpretação desses dados e uma demarcação deles né de novo é o problema da demarcação que eu estou falando não a demarcação de demarcação de ciência como por exemplo o problema da demarcação descurtido na epistemologia científica pelo Karl Popper por exemplo é outra coisa estou falando da demarcação dos termos mesmo e dos conceitos e da cosmovisão é imaginável é possível imaginar esses mesmos capitalistas que lucraram com os regimes fascistas oferecendo seus serviços ao governo soviético é possível imaginar grandes bancos fazendo doações ao partido bolchevique lá na Rússia em 17 cara o pior é que tiveram doações de grandes empresários de esquerda de outros países para o governo socialista entusiasmo também por parte de mais dos artistas né nos Estados Unidos a esses regimes mas aí eu mesmo Pedro deveria levantar esses dados e aí eu vou ter que me aprofundar um pouco na bibliografia mas também posso levantar isso posso levantar isso no escrito sem problema nenhum posteriormente me cobrem porque eu sou uma pessoa que eu tenho várias ideias de projetos mas depois acabou me perdendo na organização deles cara tiveram capitalistas investindo no socialismo soviético sim cara não como os Estados Unidos financiaram para eles barrarem o nazismo né que inicialmente o Stalin não assentou dinheiro falou porra o antigo mundo me oferecem dinheiro e aí eles fizeram umas propostas lá liberalizantes da economia soviética que obviamente Stalin não seguiu porque ele queria destruir a ordem se acha que o cara ia respeitar um contratozinho com os porcos capitalistas não ia óbvio que não mas ele pegou esse dinheiro e conseguiu barrar os nazistas assim como com dinheiro de exportações exportações de commodities etc deixando os caras morrendo de fome eles conseguiram até mesmo financiar os nazistas para o Stalin conseguir manipular o Hitler né mas isso é uma história que a gente tem que aprofundar um pouco na bibliografia para entrar nesses detalhes mas eu chego a comentar na leitura do socialismo amargo é óbvio que eles não iriam investir o seu dinheiro na União Soviética eles não procurariam nenhuma aproximação com o partido bolso mas o indivíduo perdido na vida o indivíduo que não entende a questão política muito bem ele acaba acreditando nisso ele acaba de fato acreditando que o nazismo cara o indivíduo que entende política não não subestimaria o alcance a digamos assim hipocrisia de alguns grandes capitalistas que financiavam a União Soviética mas enfim o nazifascista de forma geral ele era anticapitalista que essa seria uma característica comum entre o nazismo e o comunismo ou seja defina capitalismo comunismo é anticapitalista por definição ah mas o Hitler também defina direita e esquerda defina tudo isso anticapitalista mentira ele tinha uma fraseologia anticapitalista mas quando a gente vai fazer análise concreta a gente percebe que o capitalismo se desenvolveu bastante e muito bem sobre Hitler ah mas a defina capitalismo eu vou ficar repetindo isso até o final uma regulação estatal bom isso não faz com que o capitalismo deixe de ser capitalismo não é bom defina capitalismo pra gente saber se ele deixou ou não de ser capitalismo existe intervenção estatal não é porque existe por exemplo uma forma de planejamento econômico e a gente acaba com o modo de produção capitalista a gente pode ter um capitalismo de um outro tipo a gente pode ter uma forma alterada de capitalismo mas no essencial ainda é capitalismo ou seja por isso que eu rejeito o termo capitalismo ainda estão nas mãos de alguns indivíduos enquanto propriedade privada essa é a característica mais fundamental do capitalismo o fato de ah então essa é a essência do capitalismo pra ele existir propriedade privada nominalmente né pelo que nós estamos vendo aqui existe algum tipo de regulação do estado na produção capitalista isso não vai descaracterizar o capitalismo enquanto tal logo esse argumento na verdade no comunismo não né o próprio Marx dizia que o comunismo era a etapa final que não haveria estado né mas a questão é que pra você ter o controle da atividade econômica sem a propriedade privada a anarquia de produção do Marx a negação necessária disso daí já que Marx dizia que o socialismo é necessariamente a negação em absoluto do capitalismo é a centralização da produção a racional ao invés da anarquia de produção irracional buscando lucro desenfreado então necessariamente a etapa do socialismo não do comunismo que vem antes de novo o cara é de esquerda o cara é comunista então ele tem que pelo menos eu acredito que ele tenha lido Marx e saiba que Marx concebe socialismo e comunismo como coisas diferentes e o socialismo uma etapa anterior ao comunismo se ele não tá fazendo essa diferenciação e nesse contexto aqui me parece uma desonestidade intelectual exato na etapa do socialismo que é o que eu tô falando mas tanto o Lenin quanto o Stalin eram da posição de que em uma sociedade realmente comunista o estado desapareceria é a posição do Engel do fundador do marxismo o grande amigo de Karl Marx que escreveu várias obras de um com ele então por definição a sociedade comunista é uma sociedade sem estado então não é verdade dizer que o comunismo defende um estado forte assim como o nazismo não é mas aí que tá a comparação com o socialismo não é com o comunismo ele apenas uma maneira de efetuar uma transição para o nosso enfim o cara basicamente tava é realmente a questão da transição então realmente ele fez separação então né era o mínimo que eu esperava que ele fizesse mas de novo né espantalho atrás de espantalho atrás de espantalho e imposição da cosmovisão dele mas tudo bem ele tá pregando pregando pra convertido então olha é menos da nossa cosmovisão que é um blog bom espero que vocês tenham gostado vou nem fazer a piadinha do cara porque eu nem sei se ele tá realmente vendendo esse conteúdo não prestei atenção não ligo se vocês quiserem assistir ouvir né esse podcast aqui do Filosofia Vermelha vocês podem ouvir eu já tinha gravado antes eu tinha ficado puto e não tinha argumentado bem eu acho que agora eu consegui esclarecer essas questões eu tenho que colocar na descrição um texto aí sobre fascismo e comunismo fascismo e socialismo o cara falou tanto comunismo que ficou no meu cabelo e eu acho que só né é só isso que eu tenho que colocar na bibliografia os livros aí vocês ouviram vão anotando não tenho preguiça filhos beleza espero que vocês tenham gostado já ficou quase uma hora e meia pra responder um podcast de meia hora mas é isso respondemos tudo e o vídeo do MS Barney ainda não sei se eu vou gravar na real que eu tô com preguiça provavelmente mais bacana anotar os pontos e responder ponto a ponto fui sexta tem socialismo amargo nem lembro mais qual que é acho que é o capítulo 5 capítulo 5 acho que é a roça já falou ae ae ae